Olha só essa imagem que você vai conferir, imagem de uma perseguição. Parece filme, mas é vida real, hein? Um adolescente tentou fugir da polícia e capotou. Isso foi em Curitiba, no Paraná, na BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Estado, o jovem, de 17 anos, estava dirigindo um veículo roubado e carregava mais de 16 mil maços de cigarro. Que hora será que vai acontecer? A gente está vendo a imagem. Bom, possivelmente seja esse do carro branco, né? E essas imagens foram feitas pela câmera do colete de um dos agentes. Os policiais tentaram abordá-lo. Ah, ali, ó. Puxa vida. Os policiais tentaram abordá-lo em uma outra parte da BR, mas ele iniciou fuga em altíssima velocidade e fez uma ultrapassagem irregular. Transitou também pelo acostamento. Perseguição que durou cerca de 10 quilômetros. Até que, ao tentar sair da rodovia, vocês viram ali, né? O jovem perdeu o controle da direção, bateu em um muro e capotou. O adolescente não sofreu qualquer ferimento. Ele foi apreendido pelos policiais que conseguiram chegar até ele. Aí, mais uma vez, você tem a imagem. Tudo bem que vai demorar mais uns segundinhos, ó. Ele passa pelo acostamento, faz várias ultrapassagens perigosas, dobra à direita e perde o controle do veículo. Acaba capotando. No fim, os policiais fizeram a apreensão desse jovem. Ele foi apreendido após o adolescente tentar fugir da polícia capotando com o carro, com cigarros contrabandeados dentro do veículo.